Vou jogar São Paulo, bora Fluminense, eu vou ganhar São Paulo, não vai não, eu falei, aqui é o São Paulo, parabéns São Paulo, é, obrigado, vou jogar Bahia, bora, bora Grêmio, eu vou ganhar hoje, não, eu vou ganhar, beleza, eu falei, aqui é o Grêmio, vou jogar Fluminense, bora Fortaleza, eu vou ganhar, não, é, aqui é o Flamengo, Pikachu, como tu foi perder aquele pênalti, vou jogar Internacional, bora Cruzeiro, o D'Alessandro tá no Cruzeiro, não, é empate, a Maré pode ter ganhado, não, e aí, Coritinho, vou jogar, bora, Bragantino, eu vou ganhar, não vai não, parceiro, perdi, mas nem de manhã e nem cedo eu ganho, é, mas o Red Bull vai chegar na liderança, Vou jogar Fluminense, bora Palmeiras, é o Furacão, é o Furacão, é o Furacão, é o Furacão, empatou, era pra ter ganhado, era não, vou jogar Atlético-Meu, bora, Maré, porque eu só queria um ponto, é, empatei, com o Atlético-Meu, tá bom, Botafogo, perdi, oxe, dá pra eu ganhar do Vasco, Onai, não, Nevasso, aí tá de sacanagem já, eu falei que é o Botafogo, só perdi o Doutético, o nosso treinador, vou jogar Cuiabá, bora, bora Santos, eu vou ganhar, não vai não, Eu falei que é o Cuiabá, bora jogar, ou, a Goiás, ah, tá muito confiante, é porque eu ganhei, aleluia, obrigada, meu Deus, primeira vitória do time no meu canal, Pois é, né, no canal do Luiz Henrique, pois é, mas, eu passei, aí, parabéns, gente, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, Muito legal esse vídeo, então é isso, valeu, falou, tchau!